. 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 Ó, tô ligando pra dizer que eu tô bem Mas eu acho que eu preciso ficar mais um pouco aqui E você, como que as pessoas não gostam de você? Paraguai! Um brinja, o que? Tá bem, doi, bem, japanês Se quer jogar... Não voltei mais. Todo mundo está com medo de ficar fora. Para quem tem que curar? Não tem mais caminho pra voltar. Tchau, tchau.